o pessoal essa daqui vai ser a sexta planta que eu vou mostrar para vocês e também vai ser a última do vídeo de hoje e depois eu vou ensinar como você pode fazer o tratamento usando essas plantas ó esse daqui é o açafrão da terra eu tive que colher ele tirar ele do solo porque chega nessa época do ano as folhas já sumiram e ele fica enterrado né mas veja que se você não colher se você não precisa colher o açafrão da terra ele vai brotar eles estavam brotando já tinha brotos olha que o tamanho desse broto ó ele vai brotar ele vai brotando então se você não colher ele vai brotar esse daqui o açafrão da terra é a cúrcuma longa um excelente anti-inflamatório para qualquer inflamação o açafrão da terra junto com a erva baleira atua em qualquer tipo de inflamação ele também vai tratar alergias né e aumentar a imunidade ele vai combater vírus e bactérias e é uma planta maravilhosa o açafrão da terra tem inúmeros benefícios que não tem um eu não vou conseguir me lembrar de todos previne o alzheimer né então é uma planta maravilhosa mas para o fígado ele é um anti-inflamatório poderoso e atua muito no fígado então essa daqui vai ser a última planta que eu vou mostrar para vocês agora eu vou falar para vocês como é que vocês vão proceder para utilizar essas plantas aqui porque nós mostramos seis plantas não é com essa daqui até perdi a conta se é seis ou é sete mas vamos pensar em como podemos compor um tratamento utilizando essas plantas aqui o açafrão da terra cúrcuma longa